Eu recebi aqui no meu ponto, no meu ponto, que o canal da Marília Mendonça tem 13 bilhões, é isso? Bilhões? Bilhões. 13 bilhões. Indo pra 14. E muito é bilionária. Rapaz. Meu Deus do céu. Muito bilionária de fãs, de amor. É porque, mano, tu já tava prestando atenção nisso no YouTube. É porque você ouve a mesma música no YouTube várias e várias vezes. Aí você começa a dizer assim, caramba, toda música tem tipo 30 milhões, sabe? Você põe a playlist pra limpar a casa. Por exemplo, vamos pegar só no caso da Marília. Beleza, YouTube temos isso, Instagram, qual que é o número mais ou menos no Instagram? São 35 milhões de seguidores. São só 35 milhões de seguidores? Não, só isso. Tranquilo. Só isso. Beleza. Por que você acha que você tem esses números? Cara, justamente o que eu te falei. Às vezes, uma das coisas que eu acho é que eu não me atentava pra isso. Eu acho que o negócio chegou, eu deixei as coisas fluírem tão livres que eu acho que agora que eu quero prestar mais atenção nisso e ver e tá mais de perto do negócio, eu nem sei se vai continuar assim, sabe? Parece que as coisas quando você... É, quando você... Parece que eu falava pra todo mundo. Quando eu vejo um artista, às vezes, que tá... Muitos amigos que são artistas que tão começando e tal, e um dos conselhos que eu mais dou, eu falo, cara, não faz o seu, faz o seu negócio, mas não fica pensando demais em sucesso e tal. Porque existe uma coisa, em vários mercados isso funciona muito bem, mas no nosso parece que isso transparece demais, sabe? A pessoa tem que querer mais do que... Que você exagera demais naquela coisa, sabe? Abraçar mais a causa do que o sucesso, né? E pra mim aconteceu, cara, de uma forma muito natural. Foi muito natural de verdade. O meu investimento inicial na minha carreira foi coisa de um milhão e meio. Foi só isso, e é um investimento muito baixo, falando de sertanejo e tal, né, amiga? Então, me fala mais sobre isso. Como assim, no caso da minha carreira, um milhão e meio? Como que foi esse dinheiro? Esse investimento é o quê? É, mas onde foi investido? É muito rápido. É, ele pediu pra... No começo, um milhão e meio já? Pra gente explicar aquela hora. É, ele veio do... Na capação do DVD. A gente tá... A gente... Eu fui... Dei uma planilha, né? Assinei um contrato com o escritório que agencia... Já agenciava a carreira do João Neto Frederico. Já tinha alguns artistas lá. Nosso empresário, o Vander. É, nosso sócio também. E aí, é... Ele pega, a gente assina esse contrato. O Vander tá feliz hoje, né? Tá super feliz. Ele tem algumas coisas, alguns artistas. Mas ele é um cara feliz, viu? Eu acho que é isso que faz o lance dele. Ele é um cara feliz e super positivo. Tudo que a gente quer fazer, ele avalia e bota... Aí, vai pra frente. E aí, eu fiquei... Eu assinei... Vou contar a história só pra você entender como é que foi. Eu assinei lá, eu tinha 15 anos. De idade. 15 foi? E o meu primeiro projeto... 15 anos? Como que ele te... Vamos voltar até um pouquinho. Como que ele te encontrou? Cara, um cara que gostava demais do meu trabalho. Mandou uns e-mails pra ele. Essa história você vai gostar. Foi bom você perguntar. Porque você já escrevia antes disso? E no e-mail, já escrevia. Já era compositora, já. E aí, eu comecei a escrever com 12 anos. E aí, ele mandou um e-mail. Todos os e-mails estavam... Não abra, não abra, não abra, não abra, não abra. Não abra esse e-mail, não abra esse e-mail. E aí, disse que o Vander... Teve um dia que ele... Ah, falou... Nossa, mas que cara chato. Pelo amor de Deus. Eu vou ter que abrir isso aqui. E aí, ele escutou. Tinha quatro músicas lá. E aí, ele escutou as músicas e me chamou no escritório. Eu era muito fã do João Neto Federico na época também. E o João Neto Federico era o carro-chefe do escritório. Aí, cheguei lá. Mostrei as músicas pra ele. Conheci o João Neto Federico. Aí, ele falou assim... Tem que fazer mais, né? Tem que fazer... Tá bom, mas tem como melhorar. Vai lá compor com os meninos. E aí, ele começou... Eu comecei a compor com o João Neto Federico. E conhecer as pessoas em volta deles. Os compositores que eles conheciam e tal. E tudo começou assim. Aí, eu assinei nesse escritório. Na Workshow. É o escritório que eu tô hoje. Com 15 anos de idade. E meu primeiro trabalho como cantora foi viver com 18. Então, parte desse dinheiro do investimento... O que ele fazia? Ele me mandava um dinheiro que era como se fosse um adiantamento. Por mês. Pra eu ir pagando as contas de casa. Fazer as minhas coisas ali. E aí, eu fiquei vivendo disso e da composição. Quando eu tinha uns 17 anos. Acho que foi que caiu o meu primeiro ECAD. Que é o dinheiro da renda da composição e tal. Mas só pra eu entender. Então, aos 15 você fechou esse contrato. Foi. Só que você falou que o primeiro trabalho só veio aos 18. Isso. Então, dos 15 aos 18 são 3 anos. Como que foi esse negócio? Você ficava fazendo o que nesses 3 anos? Cara, quando chegava alguém e falava... Vamos fazer alguma coisa? Porque eu era emburrada com o Vander. Porque eu achava que ele tava me segurando, sabe? E eu não entendia que com 15 anos eu não ia conseguir fazer nada. Porque eu mal consegui depois de véia. Ainda mais com 15 anos. Eu não tava preparada pra isso. E ele só falava, não tá na hora, não tá na hora, não tá na hora, não tá na hora. Vai compor. Aí tinha vezes que eu parava de compor. Fazia a revolução. Ele nem sabia que eu tava revoltada. Nem chegava nele. Eu tinha que avisar ele que eu tava revoltada. Olha, você tá vendo? Eu tô sem compor aqui, ó. Entendeu? E nós revoltava junto, né? O bom era isso. Vocês conviam pra quem? Pra os músicos que estavam no front, digamos assim? Na verdade, pros artistas, né? Pros artistas, pros grandes artistas, né? Pro Jorge Matheus, na época. João Neto Federico. É que um compositor vai levando outro compositor que vai levando outro que tem o número do cantor. É, naquele caso, o nosso empresário era o Jorge, do Jorge Matheus. E a gente fazia músicas pro Jorge Matheus, assim, já meio que aqui. E a Marília era a retaguarda do... Na verdade, a gente tinha um repertório pra gente. Pra gente gravar. Só que ninguém acreditava no meio de mulher virar aquela velha história. Você acha que o ambiente era meio machista? Não, eu não acredito. Eu não acredito mais nisso, você acredita? Agora... Sabe o que eu penso? Eu penso num modo geral. Eu até... Acho que eu nunca conversei isso com as meninas. Uma coisa que eu reflito muito, assim. Eu penso de um modo geral agora que... É muito difícil um cara... O Vander, ele é um cara que ele é baita empreendedor. Já quebrou umas quatro vezes já. Teve casa de show em Goiânia. Já foi muito influente. Aí quebrou de quebrar mesmo. Então, imagina pra um cara... Eu preciso... É, lógico. Não é simplesmente pelo fato de eu ser mulher, sabe? Porque acontece também com muitos homens, amigos meus que estão dentro do escritório e às vezes ficam irritados porque o trabalho não tá sendo feito. Mas eu falo, cara, como é que um cara, você vai pegar um dinheiro, por exemplo, que eu te falei desse um milhão e meio. Não saiu nada do meu bolso. Entendeu? Eu sou sócia da minha carreira, mas eu não sou investidora. Eu não tinha dinheiro pra isso. Esse um milhão e meio que ele colocou, esse um milhão e meio é um milhão e meio que foi pro seu bolso ou foi pra investir, sei lá, e botar a música da Rádio? Foi Rádio, pra investir. Gravação de DVD, etc. Que gata muito de DVD, né? E isso é um dinheiro mínimo, tá? Isso é um dinheiro muito pouco. Pra você lançar... Todo mundo dentro do mercado que fala que esse foi meu investimento, meu primeiro investimento e depois a empresa, a gente se... Eu me paguei em dois meses e depois só, o negócio só foi acontecendo, todo mundo fala, meu Deus, mas isso é muito grande. É porque tem muitos artistas aí que estão com uma planilha aí que nunca vai se pagar. É, coisa de... Você investiu muito, é isso? Eu e a Maraíza, quando a gente entrou no escritório, né? A gente entrou com uma planilha negativa de mais de 800, né, irmão? Nossa. Mas o que é isso da planilha? É porque a gente já entrou com um DVD. Nesse escritório, a gente já tinha gravado. É que a gente é mais velha, né? É, a gente já entrou com uma planilha com um DVD gravado. E também foi mais ou menos na mesma época que a Marília também. É, a Marília aceitou a gente no escritório, na verdade. A gente foi pro escritório. A Marília aceitou? Eu sonhava com isso a minha vida toda. Não, mas se ela não avalizasse, você vê que às vezes o relacionamento, ele conta muito mais que o dinheiro. Se ela não tivesse avalizado naquela hora, que a gente precisava de um escritório, a gente tinha todo o material e a gente ficou mais de cinco meses, seis meses tentando debater um escritório. Porque se você não tem um selo te avalizando, imagina pra gente também. Um time, né? É. E assim, vários críticos da música chegavam assim, ó, tem repertório, tem o visual, tem... Agora tá tudo pronto. Se não for, é porque realmente existe... Mas não tem fórmula. Não tem fórmula. O que eu tava falando, amiga, só pra terminar, é que eu acho assim, é, é, é... Aí eu tava falando, imagina pro Wander, um cara que já quebrou várias vezes, isso antes de acontecer. Olhar e simplesmente colocar um dinheiro e aí você não vai fazer nada pra isso, você não vai se provar. Você precisa, quando alguém, quando você quer um investidor em qualquer lugar, você precisa provar que o seu negócio vai dar certo. Tchau. 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 Tchau.